A ótica facial sempre vem com novidades e a gente adora as novidades da ótica facial. Olha só, esse Ray-Ban que eu estou usando aqui hoje, ele tem uma lente que chama-se Evolve. É uma lente translúcida. Quando você está em ambiente interno ou um dia mais nublado, ela te dá um conforto absoluto, extremamente diferente. E quando você vai para o sol, ela ativa e aí você fica com um óculos de sol, um óculos solar da melhor qualidade. A gente sabe que Ray-Ban, gente, é tradição, é tradicional e eles vêm inovando cada vez mais. Mas o mais legal dessa grife que eu adoro é o custo-benefício, né gente? E isso não tem nem o que discutir. A gente vê que eles estão realmente investindo em design, em qualidade nas lentes, cada vez mais. Tanto feminina quanto masculina. Agora, essa lente Evolve, gostei, hein? Para você que quer conforto, é absoluto. Pode ter certeza que é uma boa aposta para esse ano de 2020. A lente Evolve da Ray-Ban. Então, presta bem atenção, fica ligada nisso dali. Porque agora a gente sabe também que é a época da gente investir em um bom óculos de sol. Claro que a gente quer ter vários, né? Então, a Ray-Ban vem justamente sanar esta necessidade que a gente tem de ter vários óculos. Porque, gente, os valores são sensacionais. Esse daqui, por exemplo, é o modelo Nina. A gente tem duas versões dele. Uma das versões é essa, que é o solar, que é o nosso tema de hoje, que eu amo de paixão. Porque, gente, vamos combinar que o óculos gatinho dá um charme. É aquele óculos que você usa o resto da sua vida. Porque é um clássico. E a gente sabe que a Ray-Ban, você pode investir no óculos que daqui 10 anos você vai estar bem vestida, facialmente dizendo. Porque Ray-Ban é como eu falei, né? É tradição e é qualidade. A gente não pode abrir mão da qualidade. Até porque os olhos não têm preço, né, gente? E a Ray-Ban tem um precinho, ó, maravilhoso. Claro que quando a gente investe num óculos, a gente gosta dessa marquinha aqui, a logomarca. Mas eu tenho uma novidade pra vocês. Aqui na ótica facial, mesmo que você faça um solar com grau, que é a especialidade deles, que é maravilhosa, eu não abro mão, eles conseguem colocar a logomarca da Ray-Ban. Então, olha só, gente, que maravilha, né? Nem vou falar nada, dispensa comentários. E aí, ele vai pra minha casa ou não vai? Além de adorar esse modelo que eu acho super tradicional, eu, a minha vida inteira, usei óculos gatinho. E daqui 10 anos você vai me ver com gatinho também. Esse aqui é Ray-Ban, hein, gente? Olha a inovação da Ray-Ban. Estão percebendo os traços de inovação? Pois é, tradição também é inovação. Mas não se esqueça que a ótica facial tem 5 lojas em Joinville e que é inovação sempre. Esse daqui é um Tiffany. Pra você que gosta de investir em marcas internacionais, em marcas conceituadas do mercado, Aqui nós temos várias marcas, desde um Dolce & Gabbana, Tiffany, Prada. Os homens adoram as marcas conceituadas como Armani, como Emenergia do Zenha e assim vai, né, gente? Mas olha, posso falar uma coisa? Vem pra ótica facial e fique bem à vontade. Entrega, porque eu nunca vi uma equipe tão eficiente pra colocar em você o óculos que fica perfeito em você. Porque tem essa coisa, né? Formato de rosto, o conforto, a tua vontade. Aqui eles pegam tudo isso e fazem um óculos perfeito pra você. As lentes, eu não vou nem comentar, porque aqui é medida, é tudo bem tecnológico. E é assim que a gente gosta. Tecnologia a nosso favor, mas o atendimento perfeito. Ótica facial, de olho no seu bem-estar. Essa que eu estou aqui hoje é no Espaço Marquesa. Mas não se esqueça, são cinco lojas pra você aqui em Joinville. Tchau, tchau. Tchau, tchau.